Em São Paulo, o verão quente e seco preocupa. Na cidade de Campinas, no interior do estado, a incidência de chuva é a menor dos últimos 84 anos. A Prefeitura da cidade determinou que vai multar pessoas que foram flagradas por mais de uma vez desperdiçando água para limpar calçadas. A situação é crítica também na região metropolitana da capital paulista. O sistema de abastecimento da Cantareira, que atende mais de 10 milhões de pessoas em São Paulo e na região metropolitana, atingiu o nível mais baixo da história. O reservatório tem pouco mais de 20% da capacidade. Ano passado, na mesma época, este nível era superior a 50%. Por enquanto, não há previsão de racionamento na região da capital paulista, mas para diminuir o risco de haver problemas, a companhia responsável pelo abastecimento vai dar descontos na conta de água a quem reduzir o consumo.